Você é mamãe, Marília? Essa aqui a gente conhece. É, Leonel Pavão, biceiro carioca. Você é mamãe e os outros dois. Eles não são brasileiros. Como é que você sabe, Théo? Pela roupa. Parecem italianos. E estavam visitando o Sérgio na clínica clandestina. Marília, bota essas fotos no meu notebook. Eu vou mostrar pra um cara. O Tony não quer dar entrevista. Será que você não pode entender? Quando você quer, você consegue, Lígia. Você nunca falhou. Tá bom, Baruel, tá bom, ok. Eu aceito responder as cartas dos leitores. Pois fica a senhora sabendo que nem carta de leitor a senhora vai responder. Entendi. Pronto, Baruel falando. Ah, claro. Tony Castellamale? Não brinca, Baruel. Eu não estou brincando. Alô, é Lígia. Eu pensei bem, Lígia. E decidi dar a entrevista a você. E eu posso saber por que o senhor tomou essa decisão? Eu te explico pessoalmente. Te espero hoje pra almoçar. Pra almoçar? Anota meu endereço. Olha só a segurança do Tony. Ah, coisas mafiosas. Polícia Federal. Vou falar com o Tony Castellamale. Não é, não. É, teve um atentado aí na casa. Isso é guerra de máfia. E ele não vai da queixa. Deixa quieto por enquanto. Pode me acompanhar, por favor. Babo. Mama. Esse é o homem que salvou minha vida em Palermo. Piaciere, Calogero. Prazer. Telonio Meira. E o Renato Jardim. Bom dia. Bom dia. Prazer. Filho. Deus te pague. Vene. Esculate. Vamos sentar. O que foi que houve no Jardim? Um presente de boas-vindas. Até onde vai essa violência, Tony? E por quê? Eu não sei. O que você quer de mim? O Simão Mais, Renato. Não conheço. Nunca vi. Parecem italianos. Olha as roupas. Tenho bom gosto. Estavam visitando o Sérgio. O cara que derrubamos no helicóptero. O Sérgio sobreviveu à queda do helicóptero? Sobreviveu. Sobreviveu. Foi sequestrado do hospital e levado pra esse lugar aí. Uma... Uma clínica clandestina. Deu um passeio. Mas já trouxemos ele de volta. Então perguntem pro Sérgio quem são essas figuras. Sérgio não fala. Sérgio... Sérgio, virou girafa. Esse aqui é o Leonel Pavão. É um bicheiro carioca. Tá ligado aos dois. Infelizmente, eu não vou poder ajudar. Não faço a menor ideia de quem é Sérgio. Sérgio, virou girafa. Bem-vindo à minha Hollywood. Graças. Sérgio, aquela cadeira é pra você. Você vai ver uma obra de arte. Tudo bem. Atenção. Luzes. Câmera. Atenção. Minha dominadora, hein? Mamãe, que coisa? Sérgio, certo. Isso é uma obra de arte. Mamãe, que coisa é? Brasil? Mamãe, que coisa é? Mas quem... Atenção. A CIDADE NO BRASIL 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 AN heads Ha line 放置 O ENERGIL Você SABE TEM UNA LISTA Você foi pra Cold War Lúc Mask A CIDADE NO BRASIL Foi DE EVENTIFI Eu só amei você. Eu só amo você. Em toda a minha vida, eu só amei você. E uma elefanta linda lá no Quênia. Elefanta? Fantástica, poderosa. Tão linda ela, meu amor. Ela sabia onde eu tava, então ela vinha. Aí eu clicava ela e clicava tanto. Doc! É que teve um dia que ela não apareceu mais. Você acredita? Acho que ela foi embora com o elefante. Eu vou embora, você tá brincando comigo. Me perdoa. Me perdoa, Luísa. Não, papai, você tem responsabilidade sobre ela. Maura, você não pode abandonar a mamãe assim. Onde você vai estar hoje a tarde? Eu vou passar pra te pegar. Ai, chegaram as encomendas do enxoval da Luísa. Onde é que ela tá, hein? Quero mostrar pra ela. Ela vai casar? Que pergunta. Aconteceram coisas nos últimos dias, Maura. Você tá falando do Douglas? Eu já conversei com ela, Vânia. E ela discuta? Eu confio na minha filha. Esse rapaz tem um poder imenso sobre ela. Ela não foi se encontrar com ele, ela me prometeu. E onde ela está? Com o André. Não está. Ele ligou à procura dela. Não, ela não foi encontrar com o Douglas. Eles sempre se encontravam no estúdio dele. Como é que você sabe? Não, não, eu não sei. Eu só... Não, se abre. Eu ouvi a Luísa e a Gigi conversando. Ah, meu Deus, o que que eu posso fazer? Ah, bom, a ficha caiu. O Bruno vai pra cima desse garoto. O Bruno não pode saber, porque se o Bruno souber, ele vai fazer uma besteira. Maura, não fica aí parada. Onde é que é esse estúdio, Vânia? Fácil descobrir. Meu hotel fica a três quadras daqui. Eu preciso de você. Eu preciso parca de você. E você também quer, eu sei. Eu tô sentindo. Você tá louca, louca. Eu vou me casar, dog. Você não me leva a sério mesmo? Amor meu, você vai estragar a sua vida. Você vai complicar a nossa vida. Larga tudo. Vamos ser livres. Eu vou te levar pra Masai Mara. Masai Mara. O que que é Masai? É uma prova da existência da África. Não dói. Não, eu não quero. Eu não quero me apaixonar de novo. Eu sofri muito, é ruim. Roquinha. Não. O André me dá segurança. Casar com o André é a mesma coisa que casar com seu pai. Ele não me trai. Eu nunca te traí. Se dá. Se dá. Se dá como você sempre se deu. Com amor. Vem cá, Luísa. Me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorcisa. Dá-lhe tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio de sol Nos teus cabelos Como um brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Luísa! Mamãe! Dona Maura! Eu não posso acreditar! Mãe, por favor, se controla! Calcinho e sapatos. Recomponha-se. Fecha essa blusa! Dona Maura, eu amo a sua filha. Mãe! Mãe, eu te explico! Calce os sapatos! Eu quero viver com a Luísa. A gente se ama. Vamos embora, Luísa! Dona Maura! A senhora precisa me escutar. De nada adianta. O que a senhora tá fazendo? A senhora não vai conseguir afastar a Luísa de mim. Você já causou estrago demais na vida dela. Ela vai se casar. E o senhor, por favor, mantenha-se afastado. Porque senão quem vai resolver esse assunto é o meu marido. Vamos, Luísa! Não faça besteira. Não estraga a sua vida. Não me deixa. Eu tô aqui. Luísa! Tô te esperando. Eu tô aqui. Deixa eu pensar. Amanhã, amanhã, amanhã a gente se fala. Eu te amo! Então, eu te amo.